Bom, vamos lá, gente. Vim aqui fazer esse vídeo, né? Como eu falei pra vocês, eu ia sempre vir fazer um vídeo sobre como é que tá o coronavírus aqui nos Estados Unidos, mais especificamente aqui no estado da Virgínia. E no vídeo de hoje eu vim dar mais uma atualização de como tá a situação por aqui. Não tá nada de pânico, mas já deu uma mudada, uma pioradinha desde o último vídeo que eu fiz, que o último vídeo que eu fiz ainda não tinha, se eu não me engano, casos na Virgínia. Agora a gente já tem muitos casos aqui no estado da Virgínia de coronavírus. A gente tem mais de 10 casos, não sei dizer pra vocês quantos, porque toda hora que a gente coloca fica atualizando e fica aumentando, aumentando. E... Então já temos vários desses casos. É... Dois dias atrás eu fui no Walmart. Eu não filmei porque eu não ia comprar álcool gel, essas coisas que eu já sei que não tem. Eu ia comprar, que eu ouvi falar que já tava começando a faltar coisas, no caso da gente ter que ficar em casa e não poder sair, tava começando a faltar as coisas como papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido de lavar a mão, né? Nem álcool em gel, gente. Então, assim, eu ouvi falar que tava começando a faltar, mas por não ser álcool em gel, não é máscara, não é lencinho umedecido desinfetante, nada disso, eu, assim, fui e não, realmente não filmei. Eu cheguei no Walmart, gente, não tinha, praticamente não tinha mais papel higiênico, né? Então, como é que se vive sem papel higiênico, né? Então, assim, eu comprei um dos últimos pacotes que tinha. Sabonete líquido de lavar a mão não tinha mais e eu tô quase sem lá em casa. Sabonete, assim, sabonete em barra, eu tomo banho com sabonete em barra, eu gosto. Não tinha, só tinha dois sabonetes Dove, duas unidades, que foram as duas unidades que eu comprei. Então, assim, já deu uma piorada, né? Entre aspas, digamos assim, na situação aqui, porque já chegou, né? O coronavírus aqui, na última vez que eu falei com vocês, ainda não tinha chegado o coronavírus aqui. E agora a gente já tem vários desses casos. E agora eu tô aqui no estacionamento do Walmart, que eu vim hoje comprar coisas assim que a gente fica consumindo, como pão, chá gelado, que o meu marido toma muito. Leite, coisas que tenham prazo de validade curto, que eu tô comprando, mas não dá pra estocar. Porque eles vencem, né? Eles expiram. Então, eu tô realmente precisando comprar isso lá pra casa. E vou aproveitar, vou na parte de água, a parte de produtos de limpeza, que é o que mais tá faltando. Hoje eu tava numa loja, inclusive, e as pessoas não estão querendo tocar na mão de ninguém, devido evitar contágio, né? E eu vi pessoas usando luvas, eu vi pessoas usando máscara, algumas pessoas já. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal, que eu vou sempre ficar vindo atualizar aqui sobre o coronavírus, como tá aqui nos Estados Unidos, na Universidade da Virgínia. E as aulas agora, devido ao coronavírus, vão passar a ser só online. As aulas presenciais, por enquanto, foram canceladas. A universidade, em outras palavras, vai fechar suas portas temporariamente. E os professores e os alunos vão estar todos em casa pra assistir as aulas online, pra evitar contaminação. Então, assim, a gente começa a ficar um pouquinho preocupada, né? Olha aqui, gente, a parte do sabonete líquido pra lavar a mão. Só tem esse aqui. Vou já pegar. Não tem sabonete líquido pra lavar a mão. Vê se pode, cara. Eu não achei no outro Walmart, lá do centro de Charlottesville. E esse aqui é o Walmart junto da minha casa, que são os dois Walmart que tem aqui na minha cidade. E no outro eu não tinha sabonete líquido. E nesse aqui, que é menos movimentado do que o outro, eu achei um sabonete líquido. Então eu vou já pegar. Que só tem esse sabonete líquido. E aqui do lado... Isso aqui não são lencinhos antibactericidas, tá, gente? Isso aqui é outra coisa. Mas os antibactericidas estavam todos nessas prateleiras aqui, ó. Não tem nada mesmo. Não conseguiram repor. Lencinho antibactericida e antibactericida eram esses. Nessas partes vazias aqui. Isso aqui é outra coisa, tá? E sabonete líquido é só aquele. Eu vou já pegar. Olha o remédio pra gripe, gente. Remédio pra gripe. Tem só esse xarope aí que vocês estão vendo. E as outras prateleiras, olha, de comprimido pra gripe. Tudo vazia. Só tem esse aqui do lado. Que a pessoa toma à noite porque ele dá sono. Mas os que a pessoa toma durante o dia é do mesmo. Que no caso não dá sono. Não tem mais o comprimido. Só tem esse xarope que também é pro da noite. Porque, como eu falei, ele dá sono. Se quiser tomar durante o dia, não dá pra tu tomar isso. De tomar durante o dia pra gripe, desfriados. Tudo vazio. Olha, gente, a parte de partilhas pra garganta, descongestionante nasal. Olha como tá. Nossa, cara. Olha a parte de papel toalha como tá, gente. Acabou. Eu comprei. Dois dias atrás eu comprei. Não tinha no Walmart. Eu fui no Costco. Eu não vim comprar os papel toalha. Mas, como eu falei, eu ia passar por essas sessões. Só pra ver se eles tinham conseguido repor. Olha como tá. Não tem. Olha como tá papel higiênico, gente. Não tem nenhum rolo de papel higiênico. Vocês tão vendo? Não tem nada. As caixas todas vazias, ó. Acabou. Papel higiênico. Como eu falei pra vocês, eu consegui comprar no Walmart há dois dias atrás. Um dos últimos pacotes. E ainda bem que eu comprei. Porque ela, não tem papel higiênico. Não tem. Nossa. É pra... A gente ri pra não chorar, né? Olha a parte de detergente, pra já dizendo, pra lavar louça. Tem os últimos, cara. Ainda tem alguns. Mas olha essas prateleiras. Isso aqui geralmente tá barrotado de detergente pra lavar louça. E tem um ou outro. Olha lá. Olha a parte dos lencinhos umedecidos, desinfetantes que a gente usa pra limpar a casa. Isso aqui é lotado, gente. Tudo quanto é coisa do Lysol, né? Daquela marca que inclusive tem o spray. Que atrás tem negócio escrito que mata o vírus do coronavírus, né? A pessoa usa o spray maçaneta de porta, essas coisas. Não tem nada. Não tem o spray, não tem o lencinho umedecido. Não tem da marca do Lysol, da marca do Almart. Nenhuma marca. Vocês estão vendo, né? Olha aqui, gente. A parte de água. Aqui em cima tem esses galões de água. Mas normalmente a gente compra a embalagem. Olha aqui como tá. Tinha uma toda destruída. Como o pessoal tá começando a entrar em pânico aqui, né? Enfim. E aí alguém deve ter voado e destruído a embalagem. E em cima tem esses galões de 3 litros e pouco. Ainda tem esses de cima. Mas é muito mais negócio, claro. Muito mais barato comprar as garrafinhas de 500ml, né? E não tem mais. Só tem essa embalagem destruída. Olha a parte de enlatado, gente. Como tá começando a ficar enlatado. Olha aqui, gente. A gente compra sempre carne de hambúrguer. Dessa daqui de cima. Que vem 12 carnes de hambúrguer. Só que a gente não compra dessa. Que vem um pouco... Teu de gordura um pouco mais alto. Aí a gente tem uma mediana. E tem a que a gente compra aqui. A que vem menos gordura. Não tem mais os outros tipos de carne de hambúrguer. A que a gente compra. Aí nem a mediana. Só tem essa daqui. E não são muitas. São algumas unidades da carne de hambúrguer. Que é a que vem mais teu de gordura. Mas eu vou comprar porque não tem mais das outras. Pra pessoa fazer hambúrguer em casa, sabe? O pessoal já tá comprando. Tá começando a faltar comida, cara. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu fiz algumas imagens. Né? Lá dentro do Walmart. Não deu pra filmar tudo. Porque... Assim, gente. Eu fiquei até meio preocupada. Porque eu fiz uma compra três vezes maior do que eu ia fazer hoje no Walmart. Como eu falei pra vocês. Há dois dias atrás eu fui no Walmart. Comprei. Consegui comprar papel higiênico. Uma das últimas embalagens que eu vi. Há dois dias atrás. Quando eu fui. Comprei papel toalha no Costco. Porque no Walmart não tinha mais. E hoje eu vim aqui comprar algumas coisas. Assim. Tipo, que expiram, né? Que lá em casa a gente tava precisando. Pão. Chá gelado. Que o meu marido toma muito. E eu, assim. Fui na sessão de limpeza pra filmar pra vocês. Que eu imaginava que, tipo. Papel higiênico. Ou não ia ter. Ou ia ter alguns pouquinhos. As prateleiras a maioria vazia. Papel toalha também. Só que eu não imaginava que fosse estar tão desabastecido. Sério mesmo, gente. Então, assim. Eu acabei. Não filmando tudo. Porque eu. Acabei pegando coisa lá pra casa. Que a gente nem precisa agora. Mas, tipo. Sabão de lavar roupa. Sabão de colocar na máquina. Pra lavar roupa. Não tinha quase sabão pra lavar roupa. Então, assim. A gente não tá precisando urgente agora. Mas. O nosso acho que tá pela metade. Então, eu comprei até de uma outra marca. Porque a marca que a gente sempre compra nem tinha. E eu nunca vi isso. Já pensou não ter se é bom pra lavar roupa na máquina? Detergente pra lavar louça. O que a gente usa também não tinha. E as prateleiras estavam quase todas vazias. Tinham pouquíssimos. Então, também peguei um. Não precisava de detergente. Amaciante. De roupa pra botar na máquina também. O que eu sempre compro não tinha. Comprei um outro. De um tamanho até bem maior. Enfim. Porque não tinha quase. Então, essas coisas. E a gente precisa pra lavar roupa, né? Então, é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir, tá? Eu sempre vou ficar postando atualizações aqui. Sobre como é que tá a situação do coronavírus. E, assim. Se você não for inscrito no canal. Já se inscreve. Compartilha esse vídeo com quem você quiser. Muito obrigada por assistir. E tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho